Olá a todos, então cá estamos para mais um dos nossos diretos de terça-feira à noite. À noite, obviamente, para quem nos segue de Portugal, será final da tarde para quem nos segue do Brasil. E este é mais um dos nossos diretos do verão português, de julho e agosto, que é o chamado falso direto. É um direto que não está a ser absolutamente indireto. Então, eu continuo a solicitar que vocês comentem, que vocês perguntem, tudo isso, depois nós andaremos aqui pelos comentários e tentaremos o máximo de interação convosco, simplesmente durante este período de julho e agosto. Tivemos que nos reorganizar por conta das férias, de viagens de trabalho que eu tenho preparadas também nesta altura e que nos obrigam a reorganizar aqui tudo isto. Depois, na rentrée, como dizem os franceses, a partir de agosto, quando voltarmos aqui à atividade em condições mais estáveis, mudaremos também aqui o horário dos diretos. Continuamos aqui à procura de qual será o horário mais conveniente, por um lado, para quem nos escuta, para quem nos segue, mas por outro lado também para aquilo que é a nossa organização interna aqui na empresa e sabemos que ainda não acertámos exatamente com aquilo que pretendemos. Mas, seguramente que este ano teremos tudo afinado para que se crie aqui um hábito consistente de termos tempos diretos nos mesmos dias, às mesmas horas, tal como a expectativa que vos criamos. E nem de propósito, hoje vamos falar exatamente deste tema, qual será o grande catalisador para os resultados, qual será a grande chave para os resultados. Eu acredito que é para os resultados em tudo na vida, será seguramente também para os resultados empresariais. E isto porque, com frequência, e é natural que assim aconteça, talvez alguns de nós tenham percepções mais ou menos enviesadas em relação àquilo que nos pode dar resultados na vida. Por exemplo, eu lembro-me de, muito recentemente, a um almoço, ter uma discussão com o meu pai sobre isso, não é? O meu pai muito revoltado com os valores que ganham os médicos, com os valores que ganham os professores, com os valores que ganham estas pessoas e as outras, etc. Porque, na cabeça dele, as pessoas teriam estudado até um determinado nível e isso já lhes deveria garantir uma determinada remuneração. E a conversa foi interessante, eu não estou a argumentar que o meu pai está errado, aquilo que eu estou a argumentar é que a minha perspetiva é diferente da perspetiva do meu pai. Não é melhor, não é pior, é simplesmente a minha forma de ver as coisas. Então, o grande tema para o nosso Direto de hoje é exatamente qual é o fator diferenciador, qual é o fator catalisador dos resultados. E isto porquê? Porque, em rigor, nós não somos pagos pelos nossos diplomas, não é? O argumento do meu pai, talvez teoricamente, possa fazer algum sentido, na perspetiva dele, por uma questão de justiça, talvez seja um argumento justo. Na minha, claramente, não me parecia justo que alguém fosse remunerado pelo seu diploma. Na minha perspetiva de justiça e na minha visão do mundo, eu admito que haja outras e não defendo que a minha seja a melhor, mas o meu papel aqui é partilhar a minha visão. Da mesma maneira que, como eu digo muitas vezes, nós não somos remunerados pelo número de horas que trabalhamos, não é? Então, temos aqui os dois enviasamentos clássicos da nossa perceção, não é? Que é, então, os resultados numa empresa decorrem do número de horas que o empresário trabalha? Aparentemente, não. Porque os empresários que eu vejo ganharem mais dinheiro no mundo não são forçosamente os que trabalham mais horas. E há alguns que eu vejo trabalhar incansavelmente, sol a sol, sete dias por semana, 365 dias por ano, e não conseguem produzir um resultado. Então, o número de horas não me parece a mim, na realidade, julgando com as regras do universo, as leis universais, não me parece a mim que seja o fator distintivo. O esforço e o número de horas de trabalho não me parece a mim o fator distintivo. A minha própria experiência é essa, ou seja, eu hoje trabalho, eu gosto de trabalhar e trabalho bastantes horas, mas houve alturas da minha vida em que eu trabalhei muitíssimo mais horas, em que eu me esforcei muitíssimo mais do que me esforço hoje. E o que é interessante é que hoje ganho mais dinheiro do que em qualquer outra fase da minha vida. Então, claramente que o esforço pelo esforço, e eu tenho falado muito disto direto, o número de horas de trabalho, a intensidade do trabalho, eu não vou argumentar que não seja um fator importante, que não pese. Claro que pesa, claro que tem importância, mas não é o fator decisivo, tá? O diploma também não me parece o fator decisivo, né? Daí a discussão com o meu pai, né? O meu pai dizia doutorados, o meu pai é doutorado, doutorados que depois não conseguem arranjar emprego, médicos que ganham mil e tal euros, professores que ganham mil e tal euros. Mas, não vou discutir aqui a justiça da remuneração de um médico, ou de um professor, ou de um doutorado, mas a prova dos nove, não é? A realidade é aquilo que o mercado paga pelo nosso trabalho, não é? Há professores e médicos que ganham muito mais do que esses mil e tal euros, não é? Então, o que é que distingue uns dos outros, não é? Por que é que há médicos multimilionários e outros que ganham mil e tal euros? Por que é que há professores multimilionários e outros que ganham mil e tal euros? O número de professores multimilionários será absolutamente menor que o número de médicos multimilionários, mas existem, existem professores multimilionários e que criaram essas fortunas exatamente através do conhecimento que reuniram ao longo do tempo. Souberam, foi depois, colocar esse conhecimento no mercado, para quem o valorizasse e quem pagasse por esse conhecimento. Continuo a dar-vos a minha visão, sei que o assunto é polémico, não há necessidade de me insultarem nos comentários, souberam, simplesmente, alguém a dar a sua visão da realidade e a admitir, contraditório, a admitir visões diferentes, está tudo bem. Estou a dar-vos a minha visão. Então, a mim parece-me que o diploma também não é um fator absolutamente crítico, o fator da alavancagem, não é? Aliás, muitas vezes acontece aqui nos cursos que nós damos, as pessoas pedirem-nos diplomas, não é? Nós formamos empresários, não é? E depois o empresário pede um diploma. Eu não tenho nenhum problema em emitir um diploma do curso que eu dei, nenhum problema mesmo, mas por que raia é que a pessoa quer o diploma? O diploma de um empresário são resultados, é vendas, lucro e fluxo de caixa. Eu nem sei onde estão os diplomas que eu acumulei ao longo da minha vida, nem sei onde estão. Eu sou MBA pela Universidade Católica, se vocês me perguntarem onde é que está o meu diploma, eu tinha que ir a brigavetas em casa para procurar ser lá onde está o diploma. Nunca o mostrei a ninguém. Nunca tive que aparecer com aquele diploma a dizer, ah, não, mas eu sou MBA pela Universidade Católica e eu fiz este curso nos Estados Unidos e mais este em Inglaterra. Nunca me lembro de ter tido que puxar pelos meus diplomas para fazer valer a minha hora de trabalho, não é? Ou seja, não, eu cobro este valor porque eu sou... Não, comigo nunca aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Cobro este valor porque este é um valor que o mercado tem apreciado no meu trabalho. Nem toda a gente o quer pagar, mas muita gente valoriza este ponto e, portanto, felizmente para mim e para a minha empresa, as coisas têm corrido dessa maneira. Mas nunca puxando o diploma, nem nunca puxando o número de horas. Eu vou aí, cobro este valor, mas é porque eu vou trabalhar este número de horas. Não é isso que está em causa. Ainda assim, reparem que nós estamos aqui. E eu estou a dizer que nem uma coisa é o fator decisivo, nem outra coisa é o fator decisivo, mas as duas coisas são de enorme importância. E quando digo as duas, é obviamente que o esforço, a ação é importante e o conhecimento é importante. Mais do que o diploma, muito mais do que o diploma, o conhecimento é importante. Aliás, um dos argumentos que eu usava na conversa com o meu pai, exatamente esse, o pai, mas não há doutorados incompetentes? Não há médicos incompetentes, engenheiros incompetentes, advogados incompetentes? E a resposta é, infelizmente sim, como há pessoas muito competentes e muito pouco competentes em qualquer área de atividade, em qualquer profissão. Temos os melhores, temos a média e depois temos os menos bons. Então, o diploma não é um certificado de competência, é um certificado de, teoricamente, acumulação de conhecimento, mas não da aplicação desse conhecimento. Quase sempre, não é? Então, pelo que é que o mercado paga nos dias que corre? Paga por alguém que é capaz de fazer acontecer coisas e, acima de tudo, produzir resultados. É isso que o mercado compra. Resultados, cada vez mais. Mas ainda continuamos aqui num caminho conceptual que eu acho que é importante para depois aquilo que nós vamos discutir. Outra das coisas que está aí em voga no mercado, vou trazer uma terceira vertente para isto, a vertente de diploma, a vertente de esforço, agora a vertente de motivação, não é? Porque até quase que tenho a certeza que alguns de vocês, enquanto me viam discutir as duas primeiras ideias, estavam também a pensar, ah, o que contém é a motivação. Mais uma vez, eu acho que a motivação é provavelmente a coisa mais sobreavaliada que está no mercado. Motivação. Há muita gente motivada, mas que se esforça pouco. E, acima de tudo, há muita gente motivada, mas sem conhecimento. Há muito, desculpem o que eu vou dizer agora, mas há muito idiota motivado. E o que é que faz um idiota motivado? Vai depressa no caminho errado. Mais ainda, a motivação é uma coisa que dura muito pouco. A motivação faz-nos começar alguma coisa. Mas não nos faz continuar essa coisa. Ninguém está motivado todos os dias. Ninguém acorda todos os dias aos saltos com aquilo que tem que ir fazer no seu dia-a-dia, por muito gosto daquilo que faça, não é? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de fazer desporto. Treinava no ginásio, não, mas sempre gostei muito de fazer desporto. E grande parte dos dias em que eu tinha que ir fazer desporto, que treinar. Eu não acordava aos saltos. Ah, agora vou treinar. Ah, que chate isso. Às vezes não apetece. Está frio de manhã, ou nós estamos com sono, ou mais cansados. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, não é? Por muito que o jogador de futebol goste de jogar futebol, nem todos os dias lhe apetece ir ao treino, não é? Por muito que o jogador de ténis goste de jogar ténis, nem todos os dias lhe apetece ir ao treino. Por muito que o analista financeiro goste de analisar empresas, nem todos os dias lhe apetece ir para o trabalho. Ou seja, nem todos os dias nós estamos motivados para o desempenho das nossas atividades profissionais. Há outras coisas e nem todos os dias temos essa motivação. Mas depender de alguém que nos motive é ainda pior, não é? Até porque essa pessoa pode não estar lá, essa pessoa pode não existir, essa pessoa pode não aparecer. Então a minha motivação não pode depender de estímulos externos, não é? A minha motivação tem que depender de mim, não é? Então, horas, a mim não me parece ser o crítico. Diplomas, a mim não me parece ser o crítico. O que é que a mim me parece ser o crítico, não é? E reparem que eu estou aqui a, de alguma forma, apresentar um pouco das minhas convicções, da minha experiência de vida, daquilo que aprendi, mas também um pouco da procura do entendimento da forma como o universo se organiza e como é que acontece qualquer coisa na realidade em que nós vivemos, não é? Todas as coisas que acontecem, acontecem por uma relação de causa e efeito, não é? Há relações de causa e efeito sobre as quais nós temos mais controle, há relações de causa e efeito sobre as quais nós temos menos controle, há uma série de fatores, alguns deles que até parecem aleatórios, não há aleatoriedade, mas que até parecem aleatórios, e que muitas vezes cruzam e que são difíceis de despistar, e que produzem um determinado efeito. Mas a lei de ferro do universo é que nada acontece espontaneamente, não é? Nada aparece ali, não é? Tudo que, todos os acontecimentos, todos os factos, nós conseguimos, à posteriori, rastrear um cruzamento de fatores que produziram aquele efeito, um conjunto de causas, umas vezes é mais simples, mais linear, outras vezes é mais complexo, mas que produz aquele efeito. Então, resultados na nossa vida, resultados nas nossas empresas, obtêm-se quando nós conseguimos executar consistentemente ao nível das causas que produzem um determinado efeito. Quando eu consigo despistar quais são as causas que produzem um determinado efeito, quase como numa receita, não é? Quando eu consigo despistar os ingredientes e a ordem para eu produzir um determinado efeito, depois o que conta é o quê? É a capacidade de eu conseguir executar consistentemente ao nível dessas causas. Ou, em rigor, para o caso de um empresário, eu conseguir que a minha equipa execute consistentemente esse processo de causalidade para, também de uma forma consistente, produzir um determinado resultado. Então, se quisermos trazer isto para o nosso dia-a-dia das empresas, a primeira coisa é saber qual é o resultado pretendido e, depois, é uma procura constante do despiste da relação de causa e efeito que pode produzir esse resultado. E essa procura é um trabalho intelectual, é o trabalho do empresário, a procura sempre de um melhor método, de uma melhor receita, de um melhor entendimento do processo, ou da criação de um processo que aproxime o mais possível ou que aumente a probabilidade de produzir o efeito. É um trabalho constante e, se nós fizermos assim, se nós afinarmos aqui, se nós apertarmos a colar, é uma procura constante de melhoria de um determinado processo para produzir um determinado resultado. Mas, depois, é, essencialmente, uma questão de consistência na execução desse processo, tá? De consistência na execução desse processo. Dito de outra forma, e eu consegui aguentar 17 minutos para vos dizer, para vos dar a ideia, ou usar a palavra que eu quero usar, o que vai contar são as disciplinas, tá? A capacidade de nos disciplinarmos diariamente. A capacidade de mantermos a nossa equipa alinhada com determinadas disciplinas que plasmam o processo que nós pensamos, o processo que nós apuramos, o processo que nós afinamos, como aquele que aumenta a probabilidade de produzir um determinado resultado, é, na minha opinião, o catalisador dos resultados empresariais. No caso das empresas, portanto, as vendas lucro e fluxo de caixa. E, se vocês virem, isto não é diferente. Eu estava a falar-vos que isto prende-se muito com a interpretação da forma como o universo se organiza. São também as disciplinas para qualquer resultado que eu quiser produzir na vida. E vamos aos exemplos clássicos e que eu constantemente gasto aqui nos meus diretos e nas minhas intervenções. Se eu procurar saúde e forma física, eu tenho que estudar saúde e forma física, eu tenho que entender aquilo que hoje, talvez se acredite, que aumenta a probabilidade de eu ter saúde e forma física e depois executar consistentemente nas causas. Vou dar um exemplo muito simples. Eu hoje acredito que há um determinado regime alimentar que aumenta a probabilidade de eu me sentir em forma e de estar mais saudável. Então, eu procuro executar consistentemente, diariamente, com o mínimo de exceções possíveis nesse regime alimentar. Eu acredito que há um processo de treino que me vai aproximar mais também, não apenas da forma física que eu procuro, da saúde que eu procuro, da imagem até que eu procuro, e tento, diariamente, executar da forma mais consistente possível esse processo para obter o resultado que eu procuro, mas da mesma coisa nas minhas finanças pessoais, a mesma coisa em relação aos meus relacionamentos, a mesma coisa em relação à gestão da minha empresa, durante muitos anos, hoje é uma preocupação que eu já não tenho tanto, mas durante muitos anos em relação à minha carreira, etc, etc, etc. Então, todas as áreas da nossa vida, a partir do momento em que nós sabemos qual é o resultado que procuramos, o estudo numa primeira fase, o estudo numa primeira fase de quais são as relações de causa e efeito que aumentem a probabilidade do resultado ser atingido e depois a execução consistente nessas relações de causa e efeito são aquilo que eu, pessoalmente, acredito serem o fator mais decisivo. Se filosoficamente eu não tenho esta clareza, talvez fique mais difícil produzir determinados resultados. Se eu não tenho este entendimento, às vezes é mais difícil produzir os resultados. Se o meu corpo quer uma maçã e eu me engano e dou uma larra de chocolate, quase que vai reclamar comigo, dizer que, Paulo, estou aqui a tentar estar em boa forma e saudável e tu estás a trabalhar as causas erradamente, estás a pôr aqui um input que me atrapalha, não é? Se eu estou a tentar produzir vendas, lucro e fluxo de caixa e estou a fazer enviasamentos diários em relação à forma como lido com a minha equipa, em relação às alavancas que movimento na minha empresa, em relação à análise das demonstrações financeiras, em relação aos nossos sistemas de marketing, em relação ao processo de vendas, depois, obviamente, se as minhas decisões a montante são erradas, se o meu despisto do processo é errado, se a minha equipa não executa consistentemente, o resultado depois não aparece. Mas, em rigor, é uma coisa boa quando o resultado não aparece, não é? Oh, Paulo, como é que é uma coisa boa quando o resultado não aparece? Não é simplesmente o universo a dizer-me que eu não estou a trabalhar nas causas certas da forma certa, tá? Não há fracasso, só há feedback. Quando o resultado que eu procuro não está a aparecer, o universo está a dizer-me, Paulo, não é dessa forma. Então, qual é a forma? Vai à procura, mas não é dessa. Se tu queres produzir este resultado e estás longe deste resultado, vai ver, nas relações de causa e efeito, e nas disciplinas, na execução desse processo, o que é que pode estar a falhar, não é? mas de fato é assim. De fato é assim, pelo menos a minha experiência é essa, a minha interpretação da realidade é essa e os resultados que eu tenho conseguido produzir na vida, bons ou maus, interessantes, a interpretação depois, a avaliação é vossa, eu tenho a minha, mas tudo foi alavancado neste princípio. Há um conjunto de disciplinas que, executadas de forma consistente, produzirão determinado resultado e eu tenho que entender que disciplinas são essas e executá-las de forma consistente. Esse, para mim, é o grande catalisador dos resultados. tá? Então, esta é assim a primeira ideia. Eu quero levar isto um bocadinho mais longe trazendo aqui duas referências. A primeira referência, as duas são referências importantes na minha vida, mas uma delas, a primeira que eu vou referir, referência que eu vou referir, passe o polionasmo, era um senhor que falava nisto com alguma frequência, um senhor que já faleceu aqui há uns anos, que eu menciono muitas vezes, um senhor chamado Jim Rohn. E o Jim Rohn, nos seus seminários, partilhava muitas vezes aquilo que ele chama de, ou que ele chamava da fórmula do sucesso, tá? Fórmula do sucesso. Obviamente, quando ele fala de fórmula, é a tentativa aqui, é marketing, não é? É a tentativa aqui de colocar a coisa de uma forma mais atrativa, de colocar a coisa de uma forma mais simples, de colocar a coisa de uma forma que desperta às pessoas a curiosidade. É óbvio que não há fórmulas para produzir um determinado resultado na vida. Nós podemos andar à procura, mais uma vez, dos relacionamentos de causa e efeito, de criar um processo que aumenta a probabilidade de uma coisa acontecer. mas nós lidamos com vários fatores que não são controláveis. Então, não é, quando se diz que é uma fórmula, para sermos absolutamente rigorosos, não é uma fórmula. São princípios, é uma ideia muito interessante, mas que ele gostava de apelidar de fórmula porque é mais atrativo para as pessoas. Tá? Então, eu vou aqui repetir a fórmula para o sucesso do Jim Rohn para o sucesso em qualquer área da vida. Nós aqui interessamos os resultados empresariais, mas podem aplicar a fórmula do Jim Rohn a qualquer outra coisa, mas realçando que, em rigor, em rigor, em rigor, não é uma fórmula. É simplesmente uma ideia, um princípio, é uma filosofia. Eu até gosto mais de classificar a coisa dessa forma. Uma filosofia. Então, dizia Jim Rohn que a fórmula para o sucesso eram algumas práticas simples. Isto é uma tradução livre, tá? É a forma como eu acho que fica melhor em português. Algumas práticas simples repetidas diariamente de forma disciplinada. Tá? Em rigor, são algumas disciplinas simples repetidas diariamente. Tá? É encontrarmos uma quantidade de disciplinas que diariamente nós repetimos. Em rigor, os resultados que aparecem na nossa vida decorrem daquilo que nós fazemos diariamente. Daquilo que nós fazemos consistentemente. Não daquilo que nós fazemos pontualmente. Tá? Não é porque um dia comi um prato gigante cheio de salada cheio de salada e uma sopa de legumes que eu agora posso estar duas semanas sem voltar a comer vegetais. Tá? O resultado não vai aparecer. Agora, se eu comer vegetais todos os dias numa quantidade generosa, aí sim eu vou ver o resultado dos vegetais. Desculpem mais uma vez o exemplo, mas saúde e forma física é uma coisa que de alguma forma é intuitiva para toda a gente. A mesma coisa são as dietas, os regimes. Se o fulano diariamente comer bifes de frango, peitos de frango com brócolos, com espinafres, talvez um pouquinho de arroz ou uma batata doce, salmão, ele terá determinados resultados em termos de saúde e forma física. Mas se ele se enganar e substituir isto por hambúrgueres, por pizzas, por gelados, por charcutaria, por álcool, etc, 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 o resultado vai ser diferente. Todos nós sabemos que o resultado é diferente. A questão é o que é que eu faço de forma consistente. Ah, Paulo, mas tu estás sempre a falar de vinho. Sim, eu hoje fui almoçar com o meu pai e o meu pai perguntou. Então, e tu não bebes vinho? Não, eu não toco em bebidas alcoólicas durante a semana. Ao fim de semana, gosto de beber o meu vinho, mas só ao fim de semana. Só ao fim de semana. Eu, durante a semana, sou altamente rigoroso. Em nenhum momento eu estou a dizer que esta minha disciplina é certa e que há alguma que vocês tenham, que não se esteja alinhada com ela, com esta seja errada. Não, esta é o meu melhor juízo, é o processo que eu tenho despistado para o resultado que eu quero obter. Tá? mas até posso estar enganado. Já houve algumas alturas em que eu me enganei nas relações de causa e efeito. Eu, neste momento, acredito que uma restrição séria do consumo de bebidas alcoólicas é importante para os resultados que eu procurei em termos de saúde e forma física. E é só isto. É o meu juízo. Tá? Pode haver outros juízos diferentes e não quer dizer que o meu esteja certo e os outros estejam errados. Mas daí a luta sempre entre fazer o juízo e executar a disciplina. Fazer o julgamento e executar de forma consistente o processo. Entre o conhecimento, não o diploma, não o diploma, mas o conhecimento e a disciplina. Agora, obviamente, depois, e aqui para trazermos o número de horas e o esforço, há um número de horas adequado, há unidades temporais mínimas que eu tenho de dedicar a determinadas disciplinas. Não é igual eu treinar 15 minutos ou 30 minutos ou 45 minutos ou uma hora ou uma hora e meia. Não é igual. Tá? Não é de todo igual. Por isso é que quando nós queremos um nível de performance mais elevado, nós temos de ter disciplinas durante mais tempo. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, é famoso por treinar mais tempo do que os seus colegas. Chega mais cedo, sai mais tarde. Porquê? Porque ele quer um nível de desempenho superior a eles. Então, ele incorre naquelas disciplinas durante mais tempo na convicção, na expectativa de que isso lhe traga um melhor resultado no final. Então, são estas coisas que nós temos que pesar aqui no dia a dia. Constantemente. Será que os meus hábitos, as coisas que eu faço todos os dias, consistentemente, estão alinhados com o resultado que eu procuro? Isto que eu disse agora a título de conclusão do direto é provavelmente mais importante. Será que os meus hábitos, hábitos é aquilo que eu faço todos os dias, hábitos é aquilo que eu executo de forma consistente, a forma como eu uso as minhas 24 horas todos os dias, será que estão alinhados com o resultado que eu pretendo? E é simples responder a esta pergunta, o resultado está a aparecer? Se o resultado não está a aparecer, eu tenho que alinhar os hábitos, eu tenho que procurar nos hábitos o que é que eu preciso de afinar. Se o resultado está a aparecer, então os hábitos estão alinhados com isso. E eu posso, inclusive, até pensar em melhorar esses hábitos eventualmente, mas quer dizer que o sério eu estou a fazer bem. Às vezes, aqui na empresa é uma discussão que nós temos aqui, às vezes a coisa está a sair, mas não está a sair como nós queríamos. Então, às vezes, alguém chega ali e resolve mudar tudo. Não, 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 não. Nós só queremos melhorar o resultado. O resultado não está mau. Nós queremos melhorá-lo. Então, eu não posso chegar aqui e transformar tudo. Eu tenho que ir transformando uma coisinha de cada vez para ver quais é que melhoram. Se eu chego aqui e transformo tudo, a probabilidade de eu começar do zero é enorme. Tá? Então, não. se eu tenho uma coisa que funciona, embora eu não esteja contente com o desempenho, eu vou afinando uma coisinha de cada vez a ver quais é que melhor, quais aspectos, quais afinações é que me produzem um resultado melhor. Eu não posso chegar lá e mudar tudo por mudar que fiquei insatisfeito com o último resultado. Tá? Então, é isto. A segunda referência que eu queria trazer, e antes de terminarmos a nossa conversa de hoje, foi de outro senhor que se tornou uma referência para mim, com quem eu, este trabalhei diretamente com ele durante cinco anos, e que tinha uma filosofia que ele chamava be, do, have. Be, do, have. ser, fazer, ter. E esta é uma discussão que aparece aí muitas vezes até pelos fazedores de opinião na área do coaching e do desenvolvimento pessoal, das referências nessa área, que é o relacionamento entre ser, fazer e ter. O catalisador é fazer. Tá? O catalisador é fazer. O resultado é ter. Mas o catalisador é fazer. A alavanca é ser. Então, vamos analisar. Ter é o resultado. É o que eu vou ter. Saúde, forma física, bons relacionamentos, dinheiro, vendas, lucro, fluxo de caixa, carreira. É o que quer que seja que é o resultado da nossa vida. Então, quando eu olho para o resultado, eu digo, ok, resultado interessante. Bom ou mau? Olha, este não foi bom. Bom, às vezes é bom a gente olhar para o nosso resultado, não é? A gente, sei lá, nas empresas é fácil. A gente vai ver o fluxo de caixa. Em termos de resultado mais imediato, obviamente, depois temos que entender porque é que o fluxo de caixa é aquele. Mas a gente vai a conta bancária e vê. Qual é o fluxo de caixa operacional? Aliás, em Rio eu nem devia ser a conta bancária. Agora estou a exagerar. Na demonstração de fluxo de caixa, a gente vai ao fluxo de caixa operacional, ou free cash flow, para ser ainda mais rigoroso, e a gente vê o resultado. Então é fácil de contar. Qual é o free cash flow? Está lá um número. É fácil de ver. Na balança, é fácil de ver. Qual é o número que lá está? Depois, há nuances que a gente tem que avaliar. O valor da balança não é único, em alguns casos pode até não ser o mais importante, mas essa é outra discussão. Mas às vezes é ver qual é o resultado. O resultado é bom? Não é bom? Ou é mais ou menos? Ou é interessante? Então, a primeira coisa, é ver o resultado. O resultado, em rigor, é o filtro. O resultado é o teste. O resultado é o feedback. O feedback. É a noção de se eu estou aí no caminho certo ou não. Depois temos a parte do ser. Temos a parte do ser. O ser é a alavanca. Porquê é que é a alavanca? Porque fazer é muito limitado. Fazer é o catalisador. Significa o quê? Sem fazer, o resultado não aparece. Sem as relações de causa e efeito, o resultado não aparece. Sem a execução consistente, o resultado não aparece. Agora, eu não consigo multiplicar o resultado multiplicando o fazer. Esta é uma das coisas muito importantes. Porquê? Porque o meu dia só tem 24 horas. Eu não consigo multiplicar o resultado multiplicando o fazer. Porque eu só consigo trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Eu não consigo trabalhar mais horas do que isso. Por muito produtivo que eu seja dessas horas, eu não consigo trabalhar mais horas do que isso. Então, o catalisador é crítico, é o fator decisivo para aparecer um resultado. Sem catalisador não há resultado, mas eu só consigo fazer aparecer o resultado com o catalisador. Eu não consigo multiplicar o resultado com o catalisador. Eu não posso somar ação, somar esforço, somar horas para produzir um resultado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar no ser. Ser é a alavanca. Ser é o fator multiplicativo. E qual é o fator multiplicativo? A minha filosofia, a minha maneira de pensar, o meu conhecimento, a qualidade das decisões que eu tomo, a minha capacidade de fazer escolhas e a minha capacidade de tomar decisões. Esse é o fator distintivo, não é? É o fator da alavancagem nos resultados. Então, o fator decisivo é o catalisador. É fazer. A alavanca é ser. É o que multiplica os resultados. Eu preciso das duas. Tá? Eu preciso das duas. É crítico que todos entendamos isso para poder produzir melhores resultados em vendas lucro e fluxo que se acha ao longo do tempo. Tá? Então, este foi o nosso direto de hoje. Por incrível que pareça, este foi um direto solicitado aqui pelo nosso departamento de marketing, que eu falasse em disciplinas hoje e eu digo por incrível que pareça porque eu sei que não é um tema sexy, não é o tema sobre o qual as pessoas mais gostam de ouvir falar, mas é um tema muito importante, é um dos mais importantes, é um dos críticos, não é? Então, o foco de hoje foi o fazer, o foco de hoje foram as disciplinas, o foco de hoje foi a ação. Eu falei da alavanca, do ser, do conhecimento, do entendimento, da filosofia, porque não consigo falar de disciplina sem falar da capacidade até de decidir quais são as disciplinas certas. É muito importante, não é só disciplinas, é a noção de quais são as disciplinas certas e isso já é parte do ser. Tá? Espero que este comentário, que este comentário, que este direto vos tenha servido, espero que as ideias sejam interessantes, vou pedir-vos o que peço sempre, que comentem aqui o direto qual é a vossa experiência com isso, vou pedir-vos obviamente também que partilhem com algum amigo que vocês sintam que possa beneficiar destas ideias e obviamente vou pedir-vos também que nos sigam nas redes sociais, aqui no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, onde quero que nos esteja a ver, este direto não está a ser seguido no Instagram, mas sigam-nos também no Instagram onde nós diariamente colocamos uma série de conteúdos para vocês, então procurem lá Paulo de Vilhena e a alavancagem das empresas e sigam-nos porque diariamente nós temos imensos conteúdos para vos ajudar a fazer crescer as vossas empresas e isso significa gerar mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Então até à próxima terça-feira e ao nosso próximo direto que continua a aparecer que eu continuo a estar por aqui a produzir conteúdos que acredito que possam fazer a diferença nos resultados da sua empresa.